Muita gente fala sobre fazer revisão no seu veículo, mas o porquê fazer a revisão? Eu sou o Sérgio, especialista automotivo, há 26 anos como dono de oficina mecânica e palestrante. E na dica de hoje eu vou mostrar para você porquê fazer a revisão. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, porque toda semana tem dica nova. Agora, vamos à dica de hoje. Então, na revisão nós olhamos essas partes do carro, a correia dentada, para ver se está desgastada. Muito cuidado, uma correia em mau estado pode danificar o motor do seu carro e levar a manutenção por um custo elevado. No caso dessa, ela está boa porque a gente olha isso também, tá? Aí também a gente olha o freio do carro, as pastilhas e os discos, neste caso, estão bons. Olhamos toda a parte de suspensão, que está tudo ok, com a bandeja, o amortecedor, sem nenhuma folga. Então, aqui não precisa fazer nada, é importante ver o que precisa ser feito e o que não precisa ser feito também. Outro fator importante é ficar de olho no óleo do seu veículo. Aqui, no caso, foi trocado este óleo e esse carro precisa fazer a troca a cada 10 mil quilômetros ou a cada seis meses. Essa é a recomendação do fabricante. Agora, se o seu carro está falhando e acendeu a luz de anomalia no painel, possivelmente é necessário trocar as velas. Olha a situação dessa vela aqui. Já está bastante enferrujada e desgastada. O eletrodo está bem baixo, distante do eletrodo massa, longe um do outro, está muito enferrujada. Pode ser que o cliente esteja usando o álcool de péssima qualidade. Bom, essa foi a dica de mecânico de hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, porque toda semana tem dica nova. Outro detalhe, compartilhe essa dica com algum amigo que pensa que entende muito mais do que você. Tchau, tchau.